Dá pra ver tudo aqui, João? Então é o seguinte, ela fica aqui, pra eu ter a mão livre. Só que lembra, gente, que eu não enxergo esse olho, então o tempo que eu passar me espingarda pra cá, mas ela tá aqui. Eu manuseio, eu consigo remuniciar, tá? Eu consigo fazer os disparos e se eu largo, ela tá em posição boa. Agora, se eu quiser me movimentar com ela, eu encaixo um pouquinho pra trás, tá? Deixa eu mostrar como é que eu fiz aqui. O zarelho dela é aqui e aqui. Eu ignorei o da frente e fiz este zarelho aqui perto da coronha. Aí ela fica aqui, beleza? Aí se eu coloco ela aqui por cima, o zarelho aqui é móvel, ó. Dá pra ver que é uma argolinha que eu coloquei. E aí ela fica boa pra mim. Quando eu tô com o cinto do Batman, ela encaixa atrás dos carregadores e fica. Dá pra caminhar, dá pra fazer tudo e tá a mão se eu precisar fazer a visada, beleza? E eu quero um Pix pela aula grátis. Ou uma caixa de cerveja, uma caixa de donut.